Quando a gente está estudando ciência, muitas das vezes a gente não percebe a importância dos gráficos. Mas eu posso dizer para vocês que gráficos é uma das coisas mais importantes de toda ciência. E você entender e saber interpretar gráficos é algo fundamental para quem estuda ciência, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês algo muito importante sobre esse gráfico P e V dentro da termodinâmica. Que é o seguinte, olha só, nós acabamos de provar, tá? Usando essa fórmula e a fórmula do trabalho, a fórmula fundamental do trabalho, que é força vezes distância. Nós provamos que o trabalho, ele pode ser escrito como a pressão vezes a variação do volume. Tudo bem? Bem, o que que isso significa? Pensa comigo. Eu tenho aqui um gráfico. Parecido com aquele ali. Certo? E aí eu tenho aqui pressão, volume. Tá? E aí eu tenho um gás que tem uma determinada pressão, ele está aqui, olha, ele tem uma determinada pressão. Eu vou chamar de 2, para seguir o padrãozinho que a gente estava usando. E tem um determinado volume que vai sair de 2 para 5. Aqui. Ele vai sair de 2 para 5. Certo? Ou seja, a gente está falando de uma transformação gasosa. Essa transformação, ela vai ser uma compressão ou uma expansão? Se está saindo de 2 e indo para 5, ele está expandindo, ele está aumentando de volume. Então, o trabalho é positivo ou negativo? Eu sei que o trabalho desse gás, ele é maior que zero, tá? Expansão, trabalho maior que zero. Trabalho positivo. Mas eu sei o valor do trabalho? Não, ainda não sei. Eu preciso calcular esse valor. E aí, se a gente pegar aqui na fórmula, usar a fórmula diretamente, eu já poderia dizer o seguinte. Ó, posso fazer aqui, ó. Pressão, é trabalho, é igual, digamos que essa pressão aqui vale 2. Note que nesse caso, a pressão 2, ela não muda. Ela vale 2, tanto em A quanto em B. Você está tendo uma expansão sem mudar a pressão. Essa é uma transformação isobárica, que não muda a pressão, pressão constante. Ok? E aí, olha só. Se minha pressão é 2, minha pressão é 2, vezes a variação do volume. A variação do volume vai ser o quê? Final 5 menos inicial 2. Vou colocar aqui assim, ó. 5 menos 2. Deixa eu botar esse B aqui para baixo. 5 menos 2. 5 menos 2 dá 3. Vezes 2 dá 6. Então, o meu trabalho, ele vale 6. E esse valor é positivo. Tá bom? Beleza. O próprio resultado já nos diz isso. Mas olha só uma coisa sobre gráfico que você precisa saber. Se eu pedir para você calcular essa área. Essa área aqui, ó. Debaixo da transformação gasosa. Qual é o valor dessa área? Essa área, olha só. Se aqui está indo de 2 até 3, então isso aqui... De 2 até 5, desculpa. Está indo de 2 até 5. Então, essa distância aqui vale 3. Certo? E a altura aqui, ó. A altura vale 2. Nós estamos falando de um retângulo, né? Base 3, altura 2. Quanto que vai dar a área desse quadrilátero? É a base 3 vezes a altura. Logo, vai dar 6. E isso é de fundamental importância porque... O trabalho de um gás, quando você tiver um gráfico, tá? Ele pode ser dado pela área do gráfico. É só você calcular a área do gráfico e você saberá o trabalho que aconteceu. Vocês entenderam? Porque isso parece meio bobo. É bobo quando a pressão é constante. E nesse fato aqui, a nossa pressão... Eu estou dando um exemplo aqui de uma transformação onde está tendo mudança de volume. Aonde a pressão é constante. Quando a pressão não é constante, a coisa muda de assunto. Por quê? Muda? Porque essa fórmula aqui, ela não é a fórmula final. A fórmula final, que vai servir para qualquer situação, a gente só aprende numa faculdade de física. Nós precisamos aprender muita matemática para saber lidar com a fórmula final, tá? E aí você consegue resolver situações onde a pressão não é constante. Mas, existe uma maneira de você ainda conseguir resolver situações onde a fórmula não é constante... Onde a pressão, desculpa, não é constante, utilizando o gráfico. E vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu pedir para vocês calcularem... Essa situação aqui, eu tenho um gás, ele está em 1, pressão 1 e tem volume 2. Pode ser 1 atm, volume de 2 litros. E aí, ele vai sofrer uma transformação que vai mudar a pressão, volume e temperatura. Vai mudar tudo, ok? E aí ele vai sair de 2, vai para 5, só que a pressão também vai aumentar. Ok? Vai ser essa transformação aqui. Primeira pergunta que eu faço. E aí, essa situação aqui, tá? Ela é uma expansão ou é uma compressão? E a resposta é expansão, tá? É uma expansão. Independente da questão da pressão, está mudando ou não, você tem que se ligar na variação do volume. Está saindo de 2 e indo para 5, é uma expansão. Logo, o meu trabalho vai ser positivo. Tá? Então, está aqui, ó. Meu trabalho, ele é, desculpa, ele é positivo. Tá? Agora, olha só. O que vai importar para a gente é o seguinte. Eu não consigo usar essa fórmula. Por que eu não consigo usar essa fórmula? O ΔV não é problema. Eu sei que ele vale 3. Mas qual pressão que eu vou usar? O 1 ou o 2? Lembrando que aqui no caminho tem 1,5. Aqui tem 1,75. Aqui tem 1,25. A pressão está mudando. Tá? Eu não consigo usar essa fórmula. Quando isso não é possível, eu tenho que olhar para o meu gráfico. E aí, o meu gráfico, ele diz o seguinte. Se eu calcular essa área que está debaixo dessa região aqui, ó. Vamos fechar aqui embaixo. Vamos fechar aqui. Se eu conseguir calcular essa área, eu calculo o trabalho. E para calcular essa área, embora seja uma figura um pouco estranha, é só a gente começar a cortar ela em figuras geométricas que nós sabemos calcular a área. Então, olha só. Eu posso cortar aqui no meio, ó. Assim. E aí eu tenho aqui um quadrilátero e aqui em cima um triângulo. A área do quadrilátero vai ser 3, que é a base, vezes a altura, que é 1. 3 vezes 1, aqui vai dar 3. A área desse quadrilátero. E a área desse triângulo aqui em cima vai ser a base, né, que continua sendo 3 também, vezes 1, que, ó, de 1 até 2 só tem 1 de tamanho. 3 vezes 1 vai dar 3. 3 dividido por 2, porque é um triângulo, vai dar 1,5. 3 mais 1,5, 4,5. Essa área aqui que a gente calculou vale 4,5. Só que quando eu calculo a área da pressão pelo volume, essa área é igual ao trabalho. 4,5. Tá bom? E mesmo que a pressão esteja mudando, a fórmula não dá para ser aplicada, porque eu não consigo calcular quando a pressão é variável, né? Essa fórmula só funciona quando a pressão é constante. Ainda assim eu consigo calcular o trabalho utilizando o gráfico, tá? Porém, só para finalizar, tem um detalhe. Quando eu calculo a área, a área de uma figura sempre vai dar positivo. E é eu que tenho que saber se no final eu vou colocar positivo ou negativo. A área sempre vai dar, sei lá, digamos que essa situação aqui, a área deu 4,5. Mesmo sendo uma expansão, uma compressão, a área vai dar 4,5. Porém, é eu que tenho que analisar. Peraí, olha só. Aqui foi uma expansão, então vai ser 4,5 positivo. Mas se fosse uma compressão, se estivesse aqui, ó, saindo do 5, 3, se estivesse saindo desse ponto e vindo para cá, se estivesse indo no sentido contrário, aí seria uma compressão. Eu ia calcular o 4,5, porém, quando eu colocasse aqui o trabalho, eu ia colocar ele negativo, porque estamos falando de uma compressão. E aí o trabalho passa a ser negativo. Então, essa é a maneira que a gente utiliza para calcular o trabalho de um gás utilizando gráficos, tá bom? Para finalizar, vamos ilustrar como é que é calcular o trabalho através de gráficos utilizando aqui as nossas transformações que nós conhecemos. A transformação isobárica, a transformação isotérmica e a transformação isovolumétrica. Começando aqui pela isobárica, a gente tem que lembrar que a transformação isobárica é aquela transformação onde a pressão não muda. Então, eu tenho uma pressão e o meu gás vai sofrer uma transformação ali envolvendo a temperatura e o volume, mas a pressão vai ficar o tempo todo constante. Nesse caso, vamos começar aqui, ó, com essa pressão. Um gás qualquer, ele tem a pressão valendo 3, tá? E eu faço aqui uma linha tracejada. O que essa linha tracejada representa? Enquanto eu estiver caminhando em cima dessa linha, a minha pressão não está mudando. Se essa linha estivesse subindo, certo? Eu caminhasse em cima da linha, eu teria um aumento da pressão. Mas se essa linha aqui estivesse descendo, eu caminhasse em cima da linha, eu teria ali uma diminuição da pressão. Nesse caso, essa linha na horizontal significa que qualquer ponto aqui vai ter pressão 3, certo? Então, a gente vai ter um gás, ele tem um volume. Vou colocar aqui um pontinho aqui, certo? E um ponto do lado de cá. Dois pontos. Esse ponto, digamos que ele tenha o volume valendo 1, tá? E esse ponto aqui, ele vai ter o volume valendo 5, certo? Volume valendo 1, volume valendo 5. E agora, a gente tem que ter atenção para identificar se no nosso gráfico a transformação é uma transformação de expansão ou uma transformação de compressão. Na isobárica, pode acontecer as duas coisas, certo? Porque eu posso ter um gás com volume 1 e aí ele expande e vai para o volume 5 ou eu posso ter um gás com volume 5 e ele contrai indo para volume 1, certo? Por que isso é importante? Porque é sabendo se é uma expansão ou uma compressão que eu vou identificar o sinal lá do trabalho que eu vou calcular. Lembrando que a área aqui que eu vou calcular ele representa o trabalho. Mas o sinal depende se é uma expansão ou uma compressão. Bem, vamos supor que vai ser uma expansão. Eu tenho um gás de volume 1 e ele vai aumentar de tamanho. Se ele está aumentando de tamanho, está expandindo o meu trabalho vai ser positivo, certo? Então, basta agora eu calcular a área dessa figura que se forma utilizando esses dois pontos. Eu tenho aqui a figura de 1 quadrilátero, certo? Para calcular essa área, nada mais é do que base vezes altura. A base seria isso aqui. De 1 até 5, eu tenho o valor 4, certo? E a altura aqui vai ser de 0 a 3, 3. 4 vezes 3, 12. Então, eu vou ter o trabalho como sendo mais 12. Aqui o nosso trabalho calculado. Lembrando, a unidade de trabalho é a unidade de energia Joules. Ok? 12 Joules. Agora, numa transformação isotérmica, e aí, como é que funciona? A gente tem que lembrar que a transformação isotérmica ela ocorre seguindo uma isoterma, certo? Que é uma curva. É uma curva mais ou menos assim. Ok? Bem, e eu já adianto para vocês que nessa transformação aqui, quando estamos no ensino médio, nós não calculamos ela com precisão, com exatidão. Por quê? No ensino médio, a gente aprende a calcular figuras como quadrados, triângulos, certo? Polígonos, em geral. Círculos. A única coisa que se aproxima de uma curva seria o círculo. Mas a gente não consegue calcular a área descrita por um... Por exemplo, a gente não sabe como calcular essa área aqui, ó. A gente não tem nenhuma fórmula para calcular essa área, por exemplo. Não sabemos. Ok? E aí, no caso, eu não tenho como calcular a área. Vamos dizer aqui, ó. Tem um ponto A. Aqui está o meu ponto B. Certo? E eu vou ter uma transformação isotérmica saindo de A até B. Então, esse aqui é o sentido. É uma expansão. Note o volume. Digamos que aqui também seja 1. E aqui o volume vale 6. Só para ficar diferente do primeiro exemplo. Então, ele está saindo do volume 1 para o volume 6. Então, está tendo uma expansão. Se está tendo uma expansão, o nosso trabalho vai ser positivo. Sendo positivo, eu tenho só um pequeno problema, que é o seguinte. Eu não sei como calcular o valor dessa área. Isso não é um quadrado. Isso não é uma esfera. Um círculo. Isso não é nenhum polígono conhecido. Porém, porém, embora eu não tenha ferramentas matemáticas necessárias quando a gente está no ensino médio. Porque se você estiver na faculdade, você vai calcular isso aqui e vai dar bastante trabalho. Mas, no ensino médio, quando a gente não tem as ferramentas necessárias, às vezes, pode ser cobrado da seguinte maneira. Na questão, ele pode te dar esse mesmo gráfico, essa mesma carinha, e vir aqui e fazer o seguinte. Ele vai quadricular o gráfico. Vai criar um monte de quadradinhos. Ele vai quadricular o gráfico. E aí, nesses quadradinhos, você consegue calcular a área de um deles. Você sabe a base, você sabe a altura. E aí, você calcula que a área de um único quadradinho vale um. E, normalmente, nesse tipo de questão, as questões são múltipla escolha. Do tipo A, B, C, D. E as opções são bem diferentes uma da outra. Por exemplo, uma é, sei lá, um, o outro é dez, o outro é cem e o outro é mil. E na questão, eu falo o seguinte. Utilizando o gráfico, calcule o trabalho de forma aproximada. Não quer exato. Não tem como você calcular exato sem ter aprendido coisas lá na faculdade. Mas, quando você olha para esse gráfico, ele pede aproximadamente. Aí, baixa o seguinte. Se cada quadradinho vale um, é só você contar os quadradinhos. Aqui tem um, dois, três, quatro. Inteiro. Cinco inteiro. Seis inteiro. Esse aqui está quase inteiro. Vou considerar como sete. Esse com esse já dá oito. Com esse aqui e esse dá um nove. Bem, é muito mais que um, muito menos que cem, muito menos que mil. Então, eu vou chutar aproximadamente dez. E aí, a gente consegue, sim, não calcular com exatidão, tá? Mas isso pode ser cobrado em prova, no Enem, na prova, em sala de aula e tudo mais. Ok? E assim, a gente calcula, utilizando o gráfico, o trabalho de uma isoterma. Agora, vamos para a isovolumétrica, que é uma piada, por sinal. Por que é uma piada a isovolumétrica? Porque o trabalho, ele depende da variação do volume. Você tem que ter uma mudança no volume. O volume tem que ter um volume inicial e um volume final. E qual é a característica da isovolumétrica? O volume não muda. Então, eu vou traçar aqui. Digamos que eu tenha um volume oito. E eu vou traçar uma linha, tracejada aqui, aonde vai representar, qualquer situação em cima dessa linha, tem volume oito. Onde o volume não vai mudar. Então, eu tenho esse ponto, eu tenho esse ponto, dois pontos, ponto A, ponto B. Porém, isso não é nenhuma expansão e nenhuma compressão. O volume não está mudando. Se não está mudando, aqui é direto. O meu trabalho é igual a zero. Tá bom? O delta V aqui, se não tem mudança, é como se eu tivesse o volume final. O delta V é igual ao volume final menos o volume inicial. Então, delta V, o meu volume final é oito, menos o meu volume inicial, também é oito. Isso vai dar zero. Se o delta V é zero, aqui não importa qual seja a pressão, se está mudando ou não, zero vezes a pressão qualquer, vai dar zero. Então, o trabalho vai ser zero. Tá bom? Isso é para a isovolumétrica. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. e a gente se vê na próxima aula. Valeu! Obrigado.